E aí, e a vinda da Carol, é? Então, Carol, ela sempre foi muito bem cuidada lá no Brasil, porque se ela não tivesse com meu pai e minha mãe, eu não tinha ficado aqui esse tanto tempo sem ela, né? E aí, chegou uma época que ela virou adolescente, aí meu pai me ligou um dia e falou assim, olha, você tem duas opções, ou você volta ou você leva. Eu falei, ah, agora você quer que eu trago? Agora que ela tá adolescente, né? Aham, não era um pedaço de mim? Aí eu falei, não, então eu vou trazer. E aí, ela queria vir também. Sim. Aí, assim, Deus é muito maravilhoso. 2014 foi o ano que ela decidiu vir. E aí, o Admil sempre me pediu outro filho. E pra mim, já tava de bom tamanho. Braia, Carol... Nessa altura, você tinha um com ele? Não, eu tinha um com ele, sim. E já tinha... Peraí, que foi o que... Sim, o Braia. Ah, que foi logo depois sem engravidão. Sim, é. E aí, eu não queria mais filho. Pra mim, já tava de bom tamanho. O Admil pedia e o Braia pedia. E aí, Carol falou, mãe, eu vou pros Estados Unidos, né? Me dá um outro irmão, eu gosto tanto de criança. Ela falou, ah, quer saber? Eu tô com 34 anos, né? Então, se eu tiver que engravidar, vai ser agora. Então, eu vou tentar engravidar agora. E aí, eu parei. Tinha nove anos consecutivos que eu tomava anticoncepcional. Eu parei o anticoncepcional. Com um mês, eu engravidei. Um mês. DiCaprio. O DiCaprio, ele tá numa situação que se ele mijar no quintal, nasce um pé de filho. Com um mês, eu engravidei. E aí, foi assim, engraçado. DiCaprio é sniper, né? Um mês. Um mês. Depois de tomar nove anos. Aí, eu já tava até pensando em desistir e voltar a tomar o remédio de novo. Falei pra ele, ai, comecei a inventar um monte de desculpa. E aí, ele falou assim, olha, você que sabe a minha opinião, você sabe. E eu, pra mim, a gente já tinha outro filho há muito tempo. E o Brian tinha quantos anos? Nove. E aí... Ah, é bastante tempo, né? Aham. Carol, 16. O Brian, 9. Nossa, você vai pegar três gerações totalmente diferentes, né? Aham. E aí, eu falei, não, eu vou fazer o teste de gravidez. Porque eu tenho certeza que eu não tô grávida. E eu vou voltar a tomar o remédio. E eu fiz o teste de gravidez. Deixei lá na pia do banheiro. Era sábado, fui limpar a casa. Na hora que eu senti vontade de fazer xixi, que eu fui lá, que eu olhei pro teste positivo. Falei, não acredito. Não acredito. Aí, foi assim, o ano que eu engravidei, né? Pra ter a terceira criança. Foi o ano que Carol resolveu vir pra cá. E aí, eu falei assim, gente, é o ano da minha vida mudar, né? Vai acabar o sofrimento de Carol estar lá no Brasil. Vai acabar a minha angústia. E aí, eu fiz um pedido pra Deus. Aí, eu falei pra ele, Senhor. Eu fiquei dez anos longe da minha filha. Eu já tinha pensado em desistir de engravidar. Então, agora, eu queria pedir que, por favor, esses dez anos se acabem agora. Porque já foi dez anos. Já deu pra pagar os meus pecados dessa geração e da próxima. E que você me dê uma menina. Pra que eu viva do lado dela tudo que eu perdi do lado de Carol. Caraca, mano. É, eu só queria que fosse uma menina. Pra você poder viver a fase que você perdeu, cara. Pra eu viver todas as fases, sabe? E aí, chegou o dia de fazer o ultrassom. E aí, o Admilson tava trabalhando. Carol ainda tava no Brasil. Vista ainda não tinha saído. E aí, eu fui sozinha. E aí, fiz o ultrassom. Mexeu daqui, mexeu dali. E aí, o técnico falou assim. Tá, vou mandar o resultado pro seu médico. Eu falei assim. Não, meu filho. Não. Eu já entrei na décima sexta semana. Pelo amor de Deus. Me fala se é menino ou menina. Aí, ele falou. Olha, a máquina daqui não é a melhor. Então, eu só posso te dar o que eu acho. E não é 100% certeza. Eu não tô garantindo nada. Eu falei. Não, então me fala. O que você acha? Ele falou. Eu acho que é menina. Eu falei. Ai, meu Deus. E no Walgreens aqui, vende um teste. Pra você fazer o tráque. Vende. E eu comprei aquele teste. E aí, você tem que segurar o xixi a noite inteira. Tem que ser a primeira urina da manhã. E uma mulher grávida segurar o xixi. É um desafio, né? Né? E aí, eu segurei. E aí, dava lá. Se a urina não mudar de cor, é menina. E se ficar verde, é menino. Gente. Caraca, como é que dá? Como é que isso funciona, né, velho? E a partir de quanto tempo você pode ver? Aí, na oitava semana, eu acho. Não funciona. Porque o meu ficou verde. Mentira. Verde lodo. Muito verde. Ou seja, teste do Walgreens é uma farsa. Gente. Você tá zoando. O brilho no meu olho assumiu na hora que eu via que é xixi verde. E aí, eu falei pro Admius. Gi, tá verde. É outro menino. Aí, ele. Ah, tá bom. Vindo com saúde. Eu queria uma menina. Aí, ele falou. Não, vindo com saúde é o que importa. Qualquer coisa. A gente tenta uma menina depois. Eu falei, Gi, deixa eu te falar um negócio. Se a ciência mudar e o homem passa a engravidar, eu faço uma menina, não sei. Mas, em mim, você não faz nunca mais. Se for um menino, você vai ter um pai de dois meninos, Fih. Porque eu não vou engravidar mais. E aí, eu saí de lá e falei, Gi, a minha ansiedade não vai me esperar. Deixar chegar no outro dia do outro ultrassom. Eu já vi aqui na internet uma clínica que tem a melhor máquina de todas. Eu vou pagar outro ultrassom e vou fazer outro. Porque eu não vou conseguir ficar com essa dúvida, né? E aí, fui lá, sem marcar a hora. Cheguei lá, tinha tido uma desistência. Me atenderam. E aí, na hora que eu deitei lá na cama, já tinha nome escolhido. E aí, o rapazia, ela virava. O rapazia, ela virava. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou morrer em dois ultrassom. Eu vou voltar pra casa sem saber o que é, né? Aí, ele falou. Vira de lado, que talvez na hora que você virar, o neném vire e dê pra ver. Eu virei, ele pegou. Aí, tinha uma televisão bem grandona, assim, na parede, ó. Ele falou assim, você já tem nome escolhido? Falei, já. Se for menina, vai ser Sofia. E se for menino, vai ser Gabriel. Aí, ele escreveu no computador e apareceu na tela, né? Ele escreveu, Welcome, Sofia. Nossa! Que delícia! E chorei, chorei, saí de lá, liguei e falou de mil. Que cara maneiro, né, meu? Dar notícia desse jeito, né? Falei, nossa, eu chorei demais. Que da hora, é emocionante, velho. Porra, a Marina é legal pra caralho, velho. Não é? E aí, eu liguei pro Admius, falei pra ele, disse, você quer saber o que é? Pelo amor de Deus, me fala o que é a minha menina. Aí, ele chorou, chorei. Liguei pro Brasil, contei pra Carol. Carol emocionada. Aí, falei, meu Deus, agora eu já posso comprar laço que eu queria comprar laço, vestido. E aí, desci. Aí, tinha uma vizinha minha. Oi, vizinha! Falei, fiz um traço pra menina. Aí, ela, ó, mas cuidado. Cuidado, porque eu conheço gente que deu menina e depois nasceu menina. Eu acho que chatice, né, velho? Deixa a menina curtir o momento. E aí, passou, acho que duas semanas que eu tinha descoberto que era menina. Aí, chegou o dia da entrevista de Carol. Aí, foi Carol e minha mãe tentar ouvir isso. Já tinha dez anos que eu tava aqui. Não tinha documento ainda. A probabilidade de dar errado era grande, né? Aí, foi ela e minha mãe. Falei, pai, vai também, pelo amor de Deus. Ele, não, não vou aí de jeito nenhum. Falei, pai, pelo amor de Deus. Não, porque se você se sentir saudade, você volta. Falei, pai, deixa ser rancoroso. Já tem dez anos que eu tenho aqui. É mais fácil você vir me ver do que eu largar tudo agora e te ver. Não, não vou, não. E não foi. Aí, chegou lá. Elas fizeram a entrevista. E eu tava grávida. E aí, a emoção aflou da pele, né? E aí, eu não dormi direito de noite. E o Admilson trabalhando. E eu sozinha em casa, esperando a Carol me ligar. E ela não ligava nunca. Aí, o telefone tocou. Atendi, era ela. Aí, eu falei, Carol, pelo amor de Deus. Não me fala. Ela nem tinha tentado ainda. Não, na hora que ela me ligou, ela já tinha saído da entrevista. Não, mas das outras vezes ela tentou. Não, nunca tentou. Aí, eu falei, pelo amor de Deus. Você não fala pra mim que você não conseguiu. Porque senão, eu não vou aguentar. Ela falou pra mim, mãe. Mãe, prepara a minha cama e faz meu bolo de chocolate. Porque eu vi que tu foi concedida. Ai, que delícia. Que da hora, velho. Eu me joguei no chão e agradeci pra Deus. Porque só o que eu pedi pra ele, ele me concedeu. Sabe? E aí, liguei pra Admilson, eu não conseguia falar. E ele, pelo amor de Deus, você vai passar mal. Ela não conseguiu. Eu falei, conseguiu de ele. Então, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô muito feliz. Muito feliz. E aí, ela e minha mãe conseguiram. Aí, a minha mãe veio e trouxe ela. Eu vi minha mãe. Depois de quanto tempo eles eram? Não, eles eram depois que ela conseguiu a entrevista. Assim que ela conseguiu o vídeo, eu já agendei a passagem e elas vieram. E aí, ficou meu pai, né?